Boa noite, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com um convidado especial, Fábio Lana, especialista em Medicina Regenerativa e diretor da Sociedade Brasileira de Médicos e Intervencionista da Ador. Certo? Sim. Primeira pergunta que a gente tem para ti é o que é a Medicina Regenerativa? Quais são as suas aplicações e quais são as suas vantagens? Na verdade, a Medicina Regenerativa é uma área muito nova que está começando a ter muito destaque pelas publicações científicas. É uma área que trabalha para melhorar as lesões degenerativas, que até então a ferramenta que nós tínhamos era a ferramenta de cirurgia e que muitas vezes não era eficaz. E hoje a gente tem uma área que se preocupa em tentar regenerar as lesões. É uma área que trabalha com a saúde geral do paciente e trabalha muitas vezes em usar produtos autólogos, ou seja, células do próprio paciente, fragmentos celulares do sangue, células do sangue, células da medula óssea, células da gordura, células progenitoras, muitas vezes concentradas, células mononucleares que têm células-tronco e células-tronco para isoladas e cultivadas, para regenerar os tecidos. E também é muito importante a saúde geral do paciente, porque a saúde geral do paciente é a fonte doadora desses produtos biológicos. Claro. E todos os pacientes estão aptos para a produterapia, para a medicina regenerativa, ou existe algum tipo de seleção, por exemplo, do paciente? Existe o paciente ideal para se tratar, são boas indicações, paciente que tentou outros tipos de tratamento, como tratamentos conservadores, fisioterapia, medicações, tratamento convencional, e que muitas vezes não teve bom resultado, ou pacientes que não são aptos para uma cirurgia e que ainda não estão na hora de receber a cirurgia, e que têm bons exames de sangue, que têm um screening metabólico bem feito e com exames que são capacitados para fazer a técnica. Certo. E além dos procedimentos de medicina regenerativa, se sugere algum tipo de outra terapia? Fisioterapia, fitoterapia? Sempre. A medicina regenerativa não é a única ferramenta, né? Ela é uma ferramenta a mais que a gente tem para tentar ajudar o nosso paciente, que é o nosso geramento, né? De melhorar sempre a vida do paciente. Então, eu falo sempre isso. A medicina regenerativa não é a técnica de ficar dando injeção de células nas pessoas. É uma técnica para melhorar o paciente como um todo, usar muitas vezes as células autólogas, mas de forma nenhuma é a única ferramenta. É uma ferramenta a mais que a gente tem no nosso arsenal terapêutico. Ótimo. E qual que é a diferença das técnicas utilizando dextrose e PRP? A dextrose, ela estimula o processo inflamatório. Esse processo inflamatório aumenta a liberação de fatores de crescimento e aumenta a cicatrização. O PRP é usar células, um concentrado de plaqueta, muitas vezes de células brancas, de concentrado de células mononucleares do sangue periférico, e polimorfonucleares também, que são monócitos, linfócitos, macrófagos, neutrófagos, junto com as plaquetas. Existe PRP que usa as células brancas, outros não, que é o concentrado de leucócitos, que as pessoas denominam, usando essas células para estimular aquele tecido que está em degeneração e que não tem uma vascularização adequada. O princípio inicial é o mesmo. A diferença é que a proloterapia usa dextrose, que é um produto que não vem do paciente. E o PRP, a medicina regenerativa, usa as células do próprio paciente. Na verdade, as duas coisas trabalham com uma similaridade grande. Certo. E quais são os principais centros de formação hoje em medicina regenerativa? Alguém que queria estudar? A Espanha, um país que começou, muito, Barcelona, Dr. Ramon Cugá, Anitua, Vitória Gasteis. Hoje, nos Estados Unidos, muitos centros, no Brasil, nós temos um curso de treinamento que é para médicos já, que já fizeram a residência. E temos um congresso em maio, dia 11, 12 e 13 de maio, todo ano, em Angatuba, São Paulo, do lado do aeroporto de Viracopos. Tem esse evento e nós temos um curso que é uma pós-graduação, que trabalha junto com os professores da Unicamp, um curso de extensão da universidade, e que é feito pelo Instituto Doce da Cartilagem, que faz o treinamento tanto teórico quanto prático. São oito módulos por ano, mas também tem o congresso anual, que são três dias, que qualquer estudante pode comparecer. Após a graduação, já são para médicos, já que já fizeram a residência. Mas o congresso anual é aberto para os estudantes e para médicos recém-formados também. E para esses médicos que quiserem fazer esse curso, onde é que eles conseguem mais informações? O Orto Regen é do Instituto Doce da Cartilagem, www.ossoecartilagem.com.br. Tem as informações do Orto Regen, que é esse curso de medicina regenerativa. Certo. Muito obrigado pela participação. É um prazer todo meu, muito bom falar com você, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.